Na tarde da última segunda-feira, agentes da Polícia Civil do município de Alenqué realizaram a transferência de quatro presos até o centro de triagem no município de Santarim. Foram transferidos do município de Alenqué o André de Souza Cardoso, ele que é acusado de estar cometendo tráfico de drogas. O caso aconteceu lá na danceteria Boteco. Ele foi preso por um agente da Polícia Civil, trazido aqui para a Delegacia de Polícia Civil e na segunda-feira ele foi transferido até o centro de triagem em Santarim. Foi também transferido ao centro de triagem em Santarim o Josivan Vieira Castro, o capeta. Ele que estava na condicional, ele que saiu no induto de Natal, estava lá na comunidade de Pacoval e cometeu terror, principalmente com a sua família. A família veio até a delegacia, inclusive nesse dia nós conversamos com a mãe e que pediu para que ele continuasse preso e que ele retornasse ao centro de triagem no município de Santarim. Ele também já foi encaminhado para lá. Também quem foi transferido foi o Carlos André Azevedo da Silva, ele que é acusado de ter cometido um homicídio lá na cidade de Óbidos. Estava na região aqui de Alenqué e foi preso também pela Polícia Civil e também pela Polícia Militar. Foi transferido também o Adenilson Nunes da Silva, o Neguinho, ele que é acusado de ter cometido aquele assassinato da dona Maria Benedita dos Santos em uma noite de sexta-feira lá no bairro de São Cristóvão. Crime que repercutiu muito no município de Alenqué, ele foi preso no dia seguinte, trazido para a delegacia de polícia onde prestou esclarecimento e aí falou todos os fatos como ele cometeu aquele assassinato à Polícia Civil do município de Alenqué. Ele também já foi transferido. Então aconteceu essa transferência na tarde da última segunda-feira. Não foram divulgadas imagens no momento da transferência, mas nós temos arquivos dessas pessoas que foram presos aqui no município de Alenqué, principalmente o Adenilson Nunes da Silva, o Neguinho, acusado de latrocínio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.